O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido de fechamento do zoológico de Brasília. O pedido de fechamento do zoológico foi feito por uma ação popular, depois da morte de alguns animais, entre eles o elefante Babu. Um laudo apontou fortes indícios de intoxicação do animal por substâncias como chumbo, que poderiam indicar que Babu sofreu envenenamento. Durante uma audiência nesta terça-feira, a direção do Zoo apresentou à Justiça informações sobre a segurança do local. Segundo a administração, as condições de funcionamento do zoológico não trazem risco aos animais e aos visitantes. O juiz Carlos Frederico Maroja negou o pedido de fechamento ao público.